O Brasil chora e se despede, todos os detalhes você ficará sabendo agora. Olá, seja bem-vindo ao JF News, um veículo da João Financeira TV, o maior canal de comunicação do Brasil. Antes de começarmos, deixa o teu like e o teu compartilhamento. Ativa aí o sininho das notificações. Aqui você tem as últimas notícias e todas elas em cima da hora. Compartilhe! Ela nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 7 de agosto de 1938. Filha da educadora Henriette Amado e do fundador da TVE Educativa do Rio de Janeiro, Gilson Amado. Atriz de teatro, televisão e cinema e também professora de interpretação teatral. Fez papéis dramáticos e cômicos. Estamos falando de Camila Amado. Passou uns anos na Suíça e foi lá que começou a fazer teatro em 1956. Embora tenha preferência pelo teatro, quando voltou ao Brasil, começou a trabalhar em cinema em 1969, fazendo o filme Um Gosto Amargo de Festa. Em 1975, fez Quem Tem Medo de Lobisomem. Em 1976, fez o filme O Casamento. Em 1980, Parceiros de Aventura. Em 1995, As Meninas. Pelo filme O Casamento, a atriz ganhou o Quiquito de Ouro como Melhor Atriz Coadjuvante e o Prêmio Especial do Júri no Festival de Gramado. Em teatro, Camila Amado trabalhou com os grandes diretores e fez peças importantes. Fez Encontro Simples, Troia, Hamlet, Carícias, A Falecida e O Homem Vivo, entre outras. Camila Amado foi professora de interpretação. Ela tem uma filha, Rafaela Amado, que também é atriz. Camila foi casada com o ator e diretor, Estepan Nersessian, por 14 anos. A atriz comemorou 50 anos de carreira artística e publicou um livro, As Três da Manhã. Quando estava com 30 anos de teatro, Camila ficou viúva do jornalista Carlos Eduardo Martins e produziu O Encontro do Bar, de Braulio Pedroso, que foi um fracasso. Mas depois produziu As Desgraças de Uma Criança, que foi um enorme sucesso no Brasil inteiro. E atenção, o mundo da teledramaturgia perde mais uma grande atriz. Ela fez diversos papéis em novelas da Rede Globo de televisão. Muitos artistas vêm se despedindo por meio de mensagens nas redes sociais, deixando seu último adeus a mais uma colega de profissão. Segundo publicado pelo portal de notícias O Dia, após grande luta contra o câncer, nossa querida atriz Camila Amado morreu ontem em sua casa com 82 anos de idade. Ano passado, Camila foi diagnosticada com a Covid-19, mas conseguiu se recuperar da doença. A artista teve atuações de grande destaque em produções como Tapas e Beijos, A Casa das Sete Mulheres, Sítio do Pica-Pau Amarelo e Cordel Encantado, entre outras. Seu último trabalho na telinha da TV foi na novela Éramos Seis. Os sentimentos da equipe do JF News à família da Camila. Até a próxima edição, fiquem com Deus e cuidem-se.